Bom dia a todos, quero cumprimentar vereadores e vereadoras, todos os nossos funcionários, pessoal da imprensa, aqueles que nos acompanham pela sua residência, cumprimentar meu amigo lá do Paineira que está nos acompanhando ali. Nesse momento eu gostaria de convidar a vereadora Yara Bernardi que possa fazer a leitura de um trecho da Bíblia de acordo com a resolução 247 de 3 do 3 de 98 e logo em seguida estaremos também ouvindo o hino nacional. Eu gostaria de que todos pudessem ficar em pé para que nós possamos ouvir a palavra e logo em seguida o hino nacional. Bom dia a todos e a todas, provérbios 27, 9. O óleo e o perfume alegram o coração, assim a doença do amigo com o conselho cordial. Não abandones o teu amigo nem o amigo do teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Se sábio, filho meu, alegra o meu coração para que tenha alguma coisa a responder àquele que me desprezar. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Palavra do Senhor. Amém. O viro do Senhor. O viro noibirante, nas margens prácidas, de um povo heróico, grado retumbante. E o sol da liberdade em raios curtidos, brilhou no céu da pátria desse escante. Se o Senhor, dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria, mágica, morada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, visão e líquido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És vela, és forte, padre, loucuros E teu futuro espelha só nos veja A terra adorada Entre outras mudas, pro Brasil, ó pátria amada Os filhos desse solo espanhol, gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente nesse esplendido Ao sol do mar e a luz do sol profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais carida Teus risonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos gostes, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria, mãe, morada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo Olá, barulho, teus tentas estrelado Dedica o verde louro dessa bambula Paz no futuro e glória no passado Mas cegres da justiça clava forte Verás que o rio do teu não foge a lula Nem tem ninguém que adora a própria morte E o de terra adorada Entre outras mudas, pro Brasil, ó pátria amada Você nos desce e só respõe o gentil Até amada, Brasil Mais uma vez, bom dia a todos Nesse momento eu gostaria que o nosso secretário Fizesse a leitura da sessão realizada no dia 16 de maio É regimental o pedido do vereador Fausto Pérez A dispensa da leitura Eu coloco em votação Os vereadores concordam, permanecem como estão Aprovado, nosso secretário Fábio Simão Fará a leitura do expediente externo Por favor, Fábio Bom dia, presidente Bom dia, nobres vereadores e nobres vereadores E todos que nos assistem aqui no plenário E na TV Câmara Que Deus abençoe, como sempre abençoou As nossas sessões E essa 29ª sessão ordinária será abençoada Expediente externo da sessão ordinária 29 de 2023 Protocolo número 108 de 2023 Da secretaria Oficio da Secretaria Municipal de Mobilidade Encaminhando a autuações E arrecadação de multas decorrentes de infrações de trânsito No município Em atendimento ao parágrafo único Do artigo 1º da Lei nº 2.510-2022 Referente ao mês de abril de 2023 Presidente, por enquanto é só Obrigado, vereador Fábio Apresentação de matérias Projeto de Lei 14623 14723 O nosso regimento permite a dispensa Da leitura das indicações Eu gostaria Os vereadores que têm voto de congratulações Por favor, passar para o nosso secretário Fábio Simô Que ele fará a leitura Dos votos de congratulações Com a palavra O nosso secretário Vou dar só Só aguardando, acho que alguns vereadores que vão trazer Presidente, fazer a leitura hoje do Que está aqui na minha mesa O dia nacional Hoje de combate ao abuso e exploração sexual De crianças e adolescentes Que é o dia 18 de maio No caso aqui Dia tão importante este Uma conquista Que demarca a luta pelos direitos humanos De crianças e adolescentes no território brasileiro Chegamos ao 23º ano de mobilização Do dia 18 de maio Dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes Instituído pela Lei Federal 9.970 de 2000 Uma conquista que demarca a luta pelos direitos humanos De crianças e adolescentes no território brasileiro Que já hoje alcançou muitos municípios do nosso país Esse ano temos ainda Temos ainda Com o marco 50 anos de assassinato da menina Araceli Crespo Que nos mobiliza A seguir construindo estratégias Para que nenhuma criança Ou adolescente Tenha que vivenciar as marcas da violência sexual Ou da impunidade O objetivo é destacar a data Para mobilizar e sensibilizar E informar e convocar Toda a sociedade A participar da defesa dos direitos Da crianças e adolescentes E necessário Garantir a toda criança e adolescente O direito do seu desenvolvimento De forma segura e protegida Livre do abuso e da exploração sexual Mais algum vereador com algum requerimento verbal? Não temos requerimento verbal Nós vamos colocar Mas, Falso, eu não entendi de novo O Corinthians perdeu de novo? Virou? Como é que é o São Paulino? Como virou mesmo? A constante É só perguntar de quanto Agora é de quanto, Salmo? Foi quanto ontem? O próximo requerimento seria do vereador Luiz Santos Ele, no momento, não está presente Rodrigo do Treviso O 1160-23 do vereador Rodrigo do Treviso Solicitando ao Executivo Informações sobre os serviços prestados Nos cemitérios municipais Eu coloco em discussão Com a palavra o autor O nosso vereador Rodrigo do Treviso Bom dia, bom dia a todos A gente vem com esse requerimento Devido a muitas denúncias Que a gente recebe Nos cemitérios O que esse requerimento diz? A respeito de prestadores de serviços Uns, pela denúncia Eles têm uma facilidade maior De exercer, de prestar o serviço Dentro do cemitério Como, por exemplo, o pedreiro Uma parte de limpeza Então, a gente vem com esse requerimento Perguntando à Prefeitura Municipal Quais os cemitérios Que a Prefeitura hoje tem a responsabilidade Quantos prestadores Se existem prestadores O cadastramento desses prestadores Se ele tem alguma facilidade Para entrar dentro do cemitério Por ter Essa facilidade De documentações Alguma coisa Nesse sentido Que a gente recebeu na denúncia Eles conseguem cobrar Um preço mais alto Para prestar o serviço De que maneira Só temos uma opção Na verdade Dentro de alguns cemitérios Então, eles podem cobrar O preço que for A pessoa está na urgência A pessoa faleceu Ele tem Duas, três, quatro horas Para fazer Essa prestação de serviço E a gente não consegue Levar um Um pedreiro Ou um prestador De serviço de fora Então, a gente Exige também Na Prefeitura Pede para a Prefeitura Não exige Se eles têm Alguma tabela De preço Para ser usada Lá dentro E a gente Pretende Com essas respostas Desenvolver algum projeto Dentro do cemitério Não só Como esses prestadores Têm uma certa vantagem Como a gente recebe Na denúncia A gente quer Liberar Para todos Que queiram Prestar um serviço Uma facilidade Como tem para um E para outro Então, a ideia Desse requerimento É esclarecer Algumas dúvidas Que a gente tem A respeito Dos nossos cemitérios Onde é prestado Serviço Para terceiros Que prestam serviço Para os munícipes Que tem Aquela Emergência Vamos dizer Porque é uma emergência Que tem que ser prestado No dia Obrigado Presidente Já Eu coloco Em votação Os vereadores Que concordam Permaneçam Como estão Aprovado O próximo requerimento Também Do nosso amigo Rodrigo Treviso O 1162 Solicitando Do executivo Informações Sobre a possibilidade De incluir Serviços De atendimento Odontológico Nas UBS Na UBS Pé-do Abiteto Ana Paula Eleutério Eu coloco Em discussão Com a palavra O autor A gente Vem com mais Um requerimento Lá do Ana Paula Eleutério Nosso Abiteto Onde a dificuldade Gigantesca A respeito Das consultas Dos dentistas Então Lá foi Há pouco tempo A gente até Agradece ao prefeito Por ter transformado Como PA E a gente Vem pedindo Também Nesse requerimento A implantação De dentistas Tratamento Odontológico Até Num período Maior Porque a necessidade Ali da região Do bairro A respeito Do tratamento Odontológico É imenso Ali A necessidade Vem cada dia Aumentando Aumentando E para fazer Esse tratamento A pessoa tem que Sair do bairro Pegar um ônibus E deslocar Então aqui A gente vem No requerimento Se existe A possibilidade Da inclusão Em caso De positivo Para quando Seria implantado E em caso Negativo Também A gente Pede o porquê Não tem Lá no bairro Que é um bairro Hoje A gente fala Lá É como Fosse uma Cidade Pequena Do interior É um bairro Um pouquinho Distante Do centro Dos PA Onde a gente Tem o tratamento As UBS Onde tem o tratamento Então a gente Tem que levar Para aquela região Onde há uma Necessidade maior No entorno Então a gente Vem aqui Questionando Pedindo ao prefeito Essa situação Para dar uma Melhoria a mais Para o bairro Onde que Hoje se encontra Um pouquinho Afastado A gente Já teve Uma reclamação Também A respeito De remédios Lá na UBS Como todas Outras E até Estou com O requerimento Pronto Portar Tendo Estoque E não E não Tendo Nas UBS Então A gente Vem com Esse requerimento E pedindo E para estar Comunicando O povo Daquela região Dona Paula Eutério Obrigado Presidente O Fausto Quer falar Presidente O cemitério Nosso cemitério Realmente Foi feito Uma pintura Nos muros Mas dentro Está uma vergonha Tem vários cemitérios Cheio de mato O pessoal Fica lá Funcionários Ficam lá Trabalhando E vai deixar Tudo organizado Limpinho Com respeito Para receber as famílias Num momento tão difícil De suas vidas Que vai lá Enterrar um Um parente Está num momento Difícil De luto E chega lá Ver a condição Que está o cemitério Eu mesmo fui A minha mãezinha Faleceu em 2019 Meu Que absurdo Estava aquele cemitério Da Consolação Chegamos lá Só mato Em todos os corredores Que vão ali Para as sepulturas Eu fiquei indignado Com aquilo Eu vim aqui na câmara Falei sobre isso E mesmo assim Eles fazem aquela limpeza Momentânea E depois Acaba novamente O mato cresce Constantemente Então tem que ter Manutenção Periódica E na questão Lá do cemitério Do Santo Antônio O que acontece Ali precisa Urgentemente Colocar uma cobertura Para que quando Vai ter Ainda a cerimônia Do velório Ali Para que atenda melhor A população Que está num momento Difícil de sua vida Ficam ali todos expostos Ao tempo Ao sol Então precisa ser melhor Vista a situação Então Parabenizo você Pelo seu requerimento E fico muito triste Com que forma é tratada Você vai em qualquer Cidade do interior Minha esposa Era da cidade De Itaguaí E sempre eu vou lá Em Itaguaí E a minha sogra Está enterrada Lá também No cemitério Itaguaí Você vai Você vai ver Que capricho Que é Coisa limpinha Organizada O respeito Que tem Com as famílias Num local ali Então é importante Que você vai Passar um momento Fazer uma reflexão Levar dos bons momentos De sua vida Então se você já chegar Num lugar Que ele está Todinho judiado Cheio de mato Mal cuidado Quer dizer Como que você Acaba saindo Daquele local Agora se você Chegar num lugar Que está bem cuidado Limpo Pintado Inclusive lá A população Faz até mutirão Vereador Rodrigo Para ir lá Pintar As sepulturas Que são lá Do cemitério Deixa tudo organizadinho Limpinho Então você entra ali Com uma paz Para você poder Lembrar momentos Importantes da sua vida Com as pessoas Que marcaram A sua vida A sua história Então A gente tem que ter Mais respeito E o lugar E eu vejo Que é um lugar Muito importante Eu prezo muito Por isso Então parabéns Pelo seu requerimento E na questão Do odontológico Esse é fundamental Importante Eu vi que tem uns Dois, três requerimentos Na pauta Cobrando essa situação É isso aí Tem que fazer um mutirão E levar o melhor Para nossas crianças Nas escolas Parabéns A gente até apresentou Um outro requerimento Fausto Do Santo Antônio O mato Você não consegue mais Ver nada Na verdade Não só o sepulcro Lá Como você não consegue Ver nada mais O mato Estava na altura Quase de um metro Quando assumi o mandato Aqui em 2017 Eu fui fazer Uma fiscalização Lá No cemitério Mato Alto O nome De quem está sepultado Ali não tinha As plaquinhas Identificação Estava uma vergonha Deu uma melhorada Nesse aspecto Mas aí É o que eu estou falando Para o senhor A pessoa tem que trabalhar Com amor Com carinho Com dedicação Saber que ali É um lugar de respeito Que a gente está prezando Pelo que foi O nosso ente querido Que está ali Naquele local Então quem está Trabalhando lá A gente tem que Ter essa responsabilidade E entender isso Por causa da cabeça dele Que falou Aqui é um lugar de respeito Que a gente tem que cuidar Porque são muitas famílias Que os entes queridos Das famílias Que estão aqui Nesse local E as pessoas vão lá Para fazer essas visitas E é triste você chegar Num local igual a esse aí E encontrar tudo Vandalizado Sujo Mal cuidado Sem a identificação Das placas Mostrando ali Onde está Aquela Qual família Aquela sepultura Que está ali Então isso aí Tem que ser melhor visto Viu Vereador Rodrigo Então conta comigo Obrigado Vereador Vereadora Fernanda Presidente Bom dia Senhor presidente Bom dia Vereadora Iara Bom dia Vereadores E todas as pessoas Que acompanham em casa Obrigada Vereador Terviso pela parte O projeto O senhor Traz é muito Na verdade O requerimento Ele é importante Porque traz aí Uma discussão Vereador Fábio Que a gente Sempre questiona A prefeitura Como que está Os cemitérios municipais Nós temos Se não me engano Quatro Em Sorocaba E Precisa-se também Não só fazer uma discussão Como que está a estrutura Como foi bem colocado Em relação A receber Os familiares Se o túmulo está limpo Se a grama cortada Se não tem Exposição De rachaduras Porque isso aumenta O risco De aumento De insetos Baratas E principalmente Escorpiões Mas o que eu percebo Vereador Quando a gente trabalha Traz a questão Do cemitério Que é algo Que todos nós Em algum momento Iremos Isso é um consenso real A vida Ela tem um término Nós não somos infinitos E como que a gente Trata essa discussão Eu gostaria de abrir Até para nessa casa Não só sobre o cemitério Os serviços Que o senhor coloca aqui Prestados No cemitério Porque a gente tem Várias empresas Terceirizadas Antigamente Nós tínhamos O coveiro Nós tínhamos As pessoas Que faziam Mas que eram Servidores municipais Eram contratados Eles eram concursados Tinha um plano De carreira Tinha toda uma segurança Tinha uma formação Hoje nós temos As empresas Terceirizadas Essas empresas Assumem E de repente Ela fica Um ano Dois Conforme a licitação Três E o profissional Tem certo Rodízio também Pelo baixo salário Nós temos Várias Dados técnicos Que são Pesquisas Que foram Organizadas Do baixo salário Que é pago Aos trabalhadores Quando são Terceirizados CLT Se a gente Tivesse Esses trabalhadores Que fossem Concursados Com certeza O salário Seria melhor A organização Seria Porque Você tem Um profissional Que está Entra na prefeitura Ele vai sair Quando se aposenta Uma grande parte Porque ele Tem Faz uma carreira Ali Então você teria Pessoas que estão Há 5, 10, 15, 30 anos No local Que pese Algumas empresas Que entram E que permanecem Com o mesmo Trabalhador Mas não é uma regra Sim Então quando a gente Traz aí Quais são os serviços Prestados No cemitério A gente sempre Enrosca na questão Do servidor Da terceirizada Porque depende De quem está Administrando Se vai ter Um ossário Se o ossário Que era para ser Construído Foi Porque nós temos No cemitério Do Santo Antônio O ossário Que está lá Para ser finalizado E até agora Não foi finalizado A gente tem Tivemos Durante a pandemia Denúncia Que faltou EPIs Então são Questões Fundamentais Quando a gente Traz esse debate É nesse sentido Acho que de cobrar Com que haja maior fiscalização Da prefeitura E que realmente Tenha aí O cemitério Esteja em boas condições Porque tem rachaduras Nós fizemos O ano passado Uma Vistoria Em todos os cemitérios Então eu conheci Fomos Pessoalmente Tenho fotos A gente mandou Requerimento Para a prefeitura Perguntando Quando seria A manutenção Porque não é só No dia 2 de novembro Que as pessoas Vão no cemitério Não é só no dia 2 Que as pessoas Vão lá orar Que passa pelo cemitério Que tem velórios E a gente sabe Que tem vários locais Que estão bem ruins Então acho que Essa questão é importante Colocar E outra Para se pensar Por que que Sorocaba Não tem um crematório Municipal? Porque E a gente tem discutido Também com a questão ambiental O número de Espaços Sorocaba Tem ampliando Os cemitérios Já estão Ficando Super lotados E a discussão Do crematório É uma maneira Até de proteger O meio ambiente E o lençol freático É algo importante Para se pensar Vereador Que acho que cabe A gente discutir Mais à frente Aqui na Câmara Qual que é a previsão E a cobrança Quando que a prefeitura De Sorocaba Terá um crematório Municipal Porque hoje Existe na cidade Porém É muito caro Sim Então acho que É algo que precisa Aí pensar Porque nós temos Ter um cuidado Com o meio ambiente E o número de pessoas E o pouco espaço Que nós temos Dificulta bastante Então votarei favorável Ao requerimento Importante Acredito que temos Sim que cobrar A prefeitura Para que tenha Um maior investimento No cemitério E pensar Além disso Pensar Ter um planejamento Para os próximos anos Obrigada Obrigado Presidente O vereador Fábio Simoa Eu não tenho mais tempo Fábio Não Na sua mesa Trocando Obrigado Presidente A discussão Que a gente Toma aqui Na nossa Câmara Municipal No nosso Parlamento É de extrema importância E a questão Dessa Do falecimento Depois De onde Deixar Os nossos Queridos Pais Mães Pessoas Que estão Do nosso coração Que é o ciclo Da vida Que a gente Espera Que a minha filha Me enterre Ou coisa tal Como ser cremado É uma É questão Cultural E também Religiosa Meu pai Falecido Hoje Completando Dois meses Era uma decisão Dele Ser cremado Foi cremado O serviço Aqui em Sorocaba Ele é prestado Pela Pela Uma empresa É um valor Até assim De momento Até Não tão alto Se for Analisar E foi a decisão Dele A decisão Dele veio lá De trás De muito jovem Ele falava Que quando Fosse a falecer Os filhos Que é eu Minha irmã Lembrando hoje Dois meses E ele falou Que queria ser cremado E assim Foi cremado E existe Todo um Trabalho Para isso Para acontecer Eu não sabia Como funciona Salatiel Para ser cremado Você tira Todos os vestígios Da pessoa Porque ela vai Virar cinzas E ela não vai Ficar debaixo Da terra Só que Para É Não Eles não Atirados Nada É porque Tem que ser falecido Dentro do hospital E tem que ter Duas assinaturas De dois médicos Para constatar Mesmo a morte E uma morte natural No sentido De que um falecimento Não de caso criminal Ou de coisas Que possam Depois Não ter como Exumar o corpo São muitas decisões No dia que eu estava lá Que foi a empresa Que fez o trabalho Do velório Que foi ao céu Foi muito bem atendido lá A gente é cliente Também A família Tinha um outro Um outro familiar Ao lado Do meu lado Querendo fazer A cremação Só que O pai Dessa pessoa Morreu na casa Faleceu Então não pode Existe toda uma legislação E eu estou trabalhando Aqui dentro Da Câmara Municipal De Sorocaba Para apresentar Um projeto Para o desconto Acho que tem que ter Um crematório municipal Seria difícil Mas poderíamos Colocar um desconto De 10% No IPTU Que seja Para aquela Familiar que perca O ente principal Da casa Incentivar O uso da cremação Meu pai Ele tinha Essa consciência Ele passou Essa consciência Para os filhos Eu quero ser também Cremado E nesse caso Ele foi Cremado E então Foi feito Toda a cerimônia Tudo o que é E assim A decisão dele Foi respeitada A última decisão dele Como foi a doação De órgãos dele E também A decisão De ele ser cremado Então A gente vê que a discussão Do cemitério Que é físico Aquele que nós Enterramos nossos entes Também queridos É complexo Eu já me visitei Várias São quatro Saudade Consolação Que são túmulos Que são acima Do nível da terra E aqueles que estamos Santo Antônio Também como O da Aparecidinha Os outros lá Todos os outros dois Que são abaixo Temos os problemas De manutenção Temos os problemas Das famílias Que acabam Abandonando O perpétuo O túmulo E acaba acarretando Problemas de saúde Públicas De forma geral O túmulo Quebrado Túmulo com problemas De forma Que não tenha Visibilidade De quem foi Enterrado ali Não respeitando A memória Daquela família Furtos constantes Porque ali São enterradas Pessoas com alguns Pertences Como dentes de ouro Ou alguma prótese Ou coisa e tal Acontece muito Animais também Que adentram Dentro dos cemitérios Então é dificultoso A gente tem que trabalhar Em cima de uma situação Em cima de uma questão Religiosa E também cultural Então temos que mudar A consciência também Da questão da cremação Porque o ente querido Vai ser também homenageado Vai ser guardada A memória dele Pelos seus entes queridos Então é uma conversa Que temos que ter também Dentro do parlamento Para tentar sensibilizar E também incentivar As pessoas a utilizarem A cremação Que é um trabalho De saúde pública E também vai resguardar Todas as questões De direitos Daquele que Ente seu querido Que está sendo cremado ali Então parabéns Pelo requerimento Também eu solicitei Em 2021 Dois requerimentos Referentes ali Ao Consolação Que eu visitei É um trabalho Da Coperezo Eles fazem um trabalho Fantástico De limpeza E manutenção Só que não é constante Não tem como fazer É muito grande São cemitérios Antigos E trazem problemas Diversos Na questão da estrutura Para receber O ente querido Que quer homenagear O seu A pessoa que está ali Enterrada E também aquele Que vai ser enterrado A pessoa passa Eu vi situações Que chegou a quase Cair dentro do túmulo Porque são túmulos Antigos Não tem um espaço Só para finalizar E as pessoas Têm que caminhar Em cima dos túmulos E abrir o túmulo Para colocar o caixão Então é dificultoso É um momento tão De aflição da família E ver situações Desse porte É muito complicado Mas com nova gestão Está sendo feito Um trabalho melhor Do que está sendo Do histórico Que foi deixado anterior Por outras administrações Esperamos que Com isso Faça mais melhorias E traga mais segurança E respeito Aos familiares Daqueles que estão Enterrados Nos cemitérios Aqui municipais De Sorocaba A gente tem também Fábio No dia 23 do 8 Uma audiência A respeito Dos cemitérios Eu acho assim Sorocaba Hoje 23 agora Do 8 23 do 8 De agosto De agosto Ah sim A gente tem hoje Praticamente Duas funerárias Em Sorocaba A gente tem que abrir Essa possibilidade De ter mais Para ter uma disputa Saudável Entre elas E diminuir o preço Para chegar Até a população Que às vezes Não tem uma condição De comprar Ou gastar Ou ter um plano Funerário Então Explicando No caso O velório social Que é a lei também Do presidente da casa Cláudio Sorocaba É interessantíssimo isso Porque ele desburocratiza Só que ela tem que melhorar Algumas situações Referentes ao que é O velório social Mais informações Daquelas familiares Ontem teve um problema Tive um problema De um falecido Um caso ocorreu Na casa No Genebra E ele não tinha condição Mas assim A família chegou até o local E não tinha informação Eles não falam Não sou contra Eles têm que As duas No caso Funerárias Elas trabalham Têm os seus funcionários Têm uma responsabilidade social No município São poucos municípios Que fazem esse trabalho Só que precisa De mais informações Isso acho que precisa Da lei ser respeitada Com as informações Dentro do local Que é atendido A população Onde está ali A lei Falando sobre o velório social Falta essas informações Dentro das salas No caso Onde atende A população Que chega Num momento triste Num momento de aflição Mas a nossa lei É de extrema importância Porque ela traz Aquela questão social E também Chega para nós O expediente externo aqui Chega As relações Das pessoas Que elas não conseguem Elas receberam No caso O enterro social Conseguiram Esse benefício Só que não conseguiram Comprovar E terem que pagar Então isso tem que ver Por que não conseguiram Então A pessoa não tem condição Ela faz o enterro social Depois vão cobrar eles A pessoa A família O familiar Que também não tem condição Então tem alguns Alguns artifícios Aí na lei Alguns pontos Que tem que ser melhorado E também Essa disputa Que é Liberdade econômica Que a gente tem que ter Também De tudo O que seria Serviços públicos E serviços prestados Para a população sorocabana É Eu acho que aqui Sorocaba É até uma vergonha A gente falar Em duas empresas só Cidades menores Tem uma quantidade maior Então a gente vai fazer Essa audiência Até para trazer Abrir novamente Sei que a gente tem uma lei Que a gente tem que seguir Em Sorocaba Mas a gente tem que entender E aumentar A gente tem que Nada contra as que estão Mas sim a favor da população E melhorar Obrigado presidente É encerrado a discussão Eu coloco em votação Os vereadores concordam Permaneça como estão Aprovado Próximo novamente Luiz Santos Ele não está Do João Donizete O 1290 Solicitando do Executivo Informações Sobre a implantação De iluminação Na Avenida Iporanga Zona Industrial Eu coloco em discussão Com a palavra O autor Bom dia senhor presidente Bom dia senhores vereadores Vereadoras Público que nos assiste Pela TV legislativa Pelas mídias sociais Aqui também Pelas nossas galerias Nós estamos aqui Discutindo o requerimento Que é uma solicitação Lá da nossa comunidade Aqui da zona industrial Que é a implantação Da iluminação pública Na Avenida Iporanga Na zona industrial Nós fomos procurados Por um amigo nosso Que é o Juninho O Juninho tem uma empresa Ali na Avenida Iporanga A Avenida Iporanga É uma É uma rua Que é uma travessa Da Avenida Vitorândio Ela inicia ali Próximo ao posto De gasolina Miami E ela então Ela percorre atrás E paralelamente A Avenida Vitorândio E vai ligar Se eu não me engano Ali até a Avenida Tadau Yoshida Que liga A zona industrial A Avenida Vitorândio Com a zona norte Da cidade Através ali Da região Do São Guilherme E tudo mais E essa avenida Por incrível que pareça Onde tem muitas empresas Muitos barracões E muitas empresas instaladas Ela tem um problema Na série de segurança pública Aliás Estamos vivendo um problema De série de segurança pública Em toda a região Da zona industrial Mas em especial No Éden E inclusive Temos tido uma série De reuniões Com a Guarda Civil Municipal Com a Polícia Militar Com a Polícia Civil Para tratar desse assunto Mas a iluminação pública Porque ela dá visibilidade Consequentemente Melhora a questão da segurança Para as pessoas Obrigado, Angela E ali não tem nem a iluminação pública Viu, Salatiel? Nem a iluminação pública tem Então, em uma avenida Onde tem um monte De empresas instaladas Então, estamos solicitando A Prefeitura Tem a Tem a Para você implantar A iluminação pública Você precisa Ter a A fiação A rede secundária E ali tem a rede secundária Então, é a implantação Dos braços Felizmente Parece-me Felizmente Parece-me não Felizmente É É É É É É Podendo implantar Novos braços De iluminação pública Onde existe Rede secundária E ali tem rede secundária Então, nós estamos cobrando Já pedimos isso Ano passado Ano retrasado Ano passado E ano retrasado Não tinha essa disponibilidade De serviço Agora tem Então, nós estamos cobrando Que a Prefeitura Possa implantar A iluminação pública Nesse local E queria passar também Da nossa alegria Porque Desde o final De semana passada O prefeito Rodrigo Manga Esteve conosco Lá no No Cajuru E passou também Pelo Éden Ali E iniciou A troca Da iluminação Pública Na Avenida Independência De vapor de sódio Que é hoje Por É LED Melhora muito A iluminação E a Avenida Independência Já está quase toda Com as suas vias De Os bicos de luz Trocados São quase mil Pontos de luz Que deverão ser trocados Ali na região Do Éden Na Avenida Independência Trocar os bicos de luz Em toda a sua extensão A noite O Salatiel Você já vem a noite Aqui Você que está sempre No sindicato Por circunstâncias Delicato Delicato Você vindo Nesse 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 viaduto Aqui da Castelinho Ali já está todo iluminado O pessoal Que padecia Eu acho que tem Um requerimento seu Até falando Da iluminação Com relação Acho que uma lombada Ali A questão de segurança É gravíssima Agora melhora Muito mais Porque os dois abrigos Tanto sentido centro Quanto sentido Zona industrial Ele com a iluminação Uma LED Está claro Está muito bom Bom dia pastor Então isso melhora Bastante a questão De segurança Inclusive a passagem De pessoas na Avenida Independência Nesse trecho Então além Da troca da iluminação Será implantado Novos pontos de luz Principalmente Aqui perto da Unip E mais na área central Do Éden também É a estrada Do Estrada Flor do Carvalho Estrada Flor do Carvalho Campininha Luiz Carlos Guerra E umas 10 travessas De rua Serão Trocadas Toda a iluminação São quase mil pontos De luz Isso ajuda muito E complementando Também o que falta Da Avenida Paraná Porque ficou um trecho De um quilômetro Da Avenida Paraná Sem iluminação Agora vai ser terminada A implantação Lembrando Que isso Refere-se a um serviço No valor de um milhão De reais E a emenda Do deputado federal Vitor Lipe Tanto é que Por a ocasião Quando o prefeito Lançou o início Da troca dessa iluminação O ex-prefeito E deputado federal Vitor Lipe Estava presente A quem nós já Antecipadamente Agradecemos A sensibilidade Que teve De nos apoiar Com uma emenda Tão importante Para a segurança E para a melhora Da qualidade de vida Dessa área Que está Bem desabastecida Com relação A questão De segurança pública Porque a iluminação Melhora E bastante Isso Outras ações Serão desenvolvidas Também Para melhorar A questão Da segurança Pública Lá na região Da zona Industrial Que nós Teremos oportunidade De falar Num outro momento Tá bom É isso Senhor presidente E eu Vamos aprovar O requerimento Vamos aprovar O requerimento É encerrado A discussão Eu coloco Em votação Os vereadores concordam Permaneça como estão Aprovado O próximo Requerimento 1119 Do vereador Luiz Santos Solicitando Executivo Informações Sobre as condições De funcionamento Do Odonto Móvel Eu coloco Em discussão Obrigado Senhor presidente Companheiros Aqui Vereadores E vereadoras População Que nos acompanham Pelas TV Pela TV Legislativa E rede social Vereador Vinícius Vereador Vinícius Vereador Aite Alguém Toque no Vereador Aite Por gentileza Vereador Aite É sobre o Odonto Móvel Eu pedi Eu pedi Para 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 que não Para que eu Viesse para essa sessão Por causa do seu Requerimento Para nós dois Discutirmos o assunto Agora precisa Participa Por favor A questão do Odonto Nós fizemos o encaminhamento há muitos anos E foram instalados trailers Que inauguramos lá quatro 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 Odontomóveis Odontomóveis No entanto A situação está um tanto quanto Indefinida Não se sabe o que esses equipamentos estão fazendo Não temos informação adequada Tanto é que o vereador Aite pediu que fosse criado o Odonto Móvel Porque eu acho que ele nunca ouviu falar no Odonto Móvel Já que nós não temos informações a respeito do trabalho desse importantíssimo equipamento Importantíssimo equipamento Principalmente para atendimento Nas regiões mais afastadas do centro Mais periféricas da nossa cidade Então eu Nesse requerimento Somando-se ao requerimento do vereador Aite Nós estamos solicitando do executivo Qual é a situação que se encontram Essas unidades de atendimento Que deveriam estar prestando serviço para a população Vereador Cristiano Gostaria de participar Por favor, vereador Vereador Cristiano Obrigado pela parte, vereador A gente tinha conversado anteriormente sobre esse seu requerimento E até fazer uma crítica aqui Porque alguns Não tem um mês Acho que um mês Na última quarta-feira com o prefeito Anterior a essa Eu fui falar com o secretário de saúde Sobre essa questão do odontomóvel Porque pessoas Perguntam Sobre atendimento E pessoas interessadas em promover também o odontomóvel E a resposta que eu recebi Que eles receberam É que a Secretaria de Saúde já tem o odontomóvel Sim, já tem Mas não está funcionando Não, está sendo utilizado pelo jeito Nunca mais eu soube notícia dele Mas aí a crítica que eu faço Recentemente a Prefeitura fez uma postagem Falando que um vereador de uma cidade veio visitar Conversou com o secretário de saúde E ele falou sobre o odontomóvel Que era exemplo Eu pergunto Que exemplo é esse? Que exemplo Que tem o odontomóvel Da Secretaria de Saúde Se não atende a população Então não é exemplo Então a gente tem que pontuar Ser verdadeiro A gente não é alienado A gente está aqui para cobrar também Porque vossa excelência está fazendo O AIT fez Eu recebi também E a gente está aqui cobrando Se existe odontomóvel Tem que estar em funcionamento Certamente O doutor Cláudio vem fazendo Um excelente trabalho Dentro das suas limitações até Ah, mas tem muito recurso A Secretaria de Saúde É um dos maiores orçamentos Da nossa Prefeitura No entanto Também é uma das maiores despesas Olha E nós fizemos a pesquisa Vereador Cristiano Existem quatro unidades Vereador AIT Que também me solicitou Quatro unidades Duas estão em pleno funcionamento Só que eu não tenho tido informação Onde Eu sei do ônibus da mulher Do ônibus do homem Mas o doutor Móvel Nunca mais soube notícia Deixa eu só passar essa informação Vereador AIT Uma das unidades está parada Por falta de manutenção mecânica Outra unidade parada Por falta de profissional dentista Não é? Então Por favor Vereador AIT AIT O AIT O AIT O AIT Por favor Vereador AIT Bom dia Pastor Lee Santos É o nosso requerimento É nesse sentido Mas com foco nas crianças com autismo Tá? Então o nosso O doutor Móvel Que é esse projeto que já Foi criado pelo senhor Na verdade Nós estamos fazendo um específico Um pedido específico Inclusive Foi via emenda Que nós destinamos no ano passado E deve ficar pronto para esse ano Pelo que eu já fui informado Tá? Ele fica pronto esse ano Vai me dar o tempo por favor? Me cede Claro Só para fazer esse complemento Só para falar Que o nosso O doutor Móvel É justamente para crianças com autismo Tem quatro unidades Vereador AIT Tem quatro unidades Duas não funcionam Divide Deixa uma específica Para esse atendimento O problema é que não estão É que a gente fez esse projeto Vereador Não só com a Prefeitura A Prefeitura Ela é parceira Mas sim com as entidades Que daí Conseguem cuidar Né? Desse O doutor Móvel Tem toda a estrutura Tem os profissionais A gente não fica dependendo Do serviço da Prefeitura O senhor concorda Se tem quatro unidades Qual é o problema De destinar uma Para o atendimento Claro Eu não vejo problema Nenhuma Mas a burocracia Veja o problema Nenhuma Agora tem que estar funcionando E tem que ter equipe Exatamente E aí justamente isso A gente fez um projeto Para não precisar Da Prefeitura Nesse sentido Então a gente fez parceria Com as associações No sentido de que? De equipe? De equipe E de cuidado com o carro E manutenção E manutenção Então era só passar Só com o CD E aí quando a gente faz Com a emenda A gente destinou Para as associações E assim elas ficam Responsáveis por isso Excelente Vereador Silvano Alô Oi Bom dia Bom dia Pastor Luiz Santos Parabéns pelo requerimento Luiz Luiz Você que atende Várias pessoas Atende a população Como todos aqui Todos os vereadores atendem Você sabe Quanto a população sofre Com Com Não conseguir marcar consulta Para Com dentista Você sabe disso Esse é Canal demora Olha Seis meses Sete meses Se pro atendimento geral Já é complicado É difícil E principalmente Mudando um pouquinho E focando na saúde Tem dois carros Para atender 800 pessoas A camada aqui em Sorocaba O que é isso? Ele falou para mim O prefeito Estava ontem com o prefeito Que falou que vai voltar O médico O médico Família Mas tem que voltar Dando suporte Porque dois carros não resolvem Excelente programa Excelente programa Que foi do prefeito Ex-prefeito Vitor Lippe Foi o Vitor Lippe Na época que implantou Esse programa Só tem que aumentar Mais carro Aumentar mais médico E E é isso A nossa saúde Você sabe como está Lançando Tem ido no BS Da Maria do Carmo Eu tenho que falar Não tem de Pirona Não tem A vereadora Fernanda Falou esses dias E eu constatei Eu tive que ir lá E fui lá na Maria do Carmo A gente tem que falar a verdade Tem que alertar Verdade Você falou a verdade Verdade Aí eu fui e falei Com o coordenador Da Maria do Carmo E está faltando mesmo Está faltando Está faltando aquele remédio Que eu tomo todo dia De manhã e de noite Remédio para pressão Cachaça Cachaça ou não bebo Então É Viu É O que que Viu Viu Não é É remédio É remédio de pressão Eu tomo remédio de pressão Pressão alta Então é isso Luiz Santos Se você fizer Parabéns com o requerimento Parabéns com o seu requerimento Quatro Quatro unidades Silvano Paradas Olha O Ais Estava falando Onde foi implantado Que cidade que foi implantado Se Luiz Santos Você já tem uma base Que cidade que foi implantado Se o donto móvel Ou não Você já tem Fale para mim Você já viu alguma cidade Que implantou o donto móvel Ou não Você tem alguma São Bernardo O que que foi implantado O que que foi implantado Luiz 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 Você falou de quatro carros Que estão parados Quatro unidades Duas diz que estão em pleno funcionamento Eu não Não tenho visto Aonde É onde Uma parada Por falta de manutenção mecânica E uma parada Por falta de profissional dentista Ou seja Tem duas paradas O Ais Diz que as entidades Estão dispostas a Assumir Assumir Manutenção e equipe É só passar Os equipamentos Meu Deus Pode deixar uma Para os altistas Outras para Aqueles que atendem Uma pastoral do menor Pastoral do menor Uma Ela atende Não sei Quantas 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 Unidades Hoje deve ter várias Em todos os lugares Da cidade Imagina ela Com um automóvel E uma equipe Trabalhando Parabéns pelo requerimento Não é? Conte Vamos comprar ainda mais Liberou a vereadora Fernanda? Liberou a vereadora Fernanda? Não As mulheres aqui Têm preferência Olha só Eu não sabia Da sua inscrição Viu vereadora Então Porque senão Fica parecendo Obrigada Presidente Obrigada Pela parte Vereador O debate Que a gente está trazendo Só gostaria de dizer O vereador Silvano Jundis Que foi lá Fiscalizar Depois que nós Eu não sei se o senhor Foi fiscalizar a prefeitura Ou foi fiscalizar O que eu falei Fica aí uma discussão Mas é importante Vereador Se o senhor está indo lá Fiscalizar É importante Que mais vereadores Possam Porque quando a gente Traz a falta de medicamento É gravíssimo E quanto mais Parlamentares Estiverem cobrando Aumenta E a gente beneficia A população Porque não dá Para aceitar Não ter De pirona gotas De pirona indietável Isso eu falei Foi uma lista Na verdade Tem uma lista De medicamentos Que estavam em falta Metidopa Abocate Provavelmente Esteja em falta Para exames Agora Eu espero De fato Que realmente Tenha normalizado Mas eu acredito Mas infelizmente Doutor Cláudio Vem fazendo Um bom serviço Quem Vereador Doutor Cláudio O secretário Vem fazendo Um ótimo trabalho Mas ele esbarra Nas terríveis Nas intricadas Dificuldades Para Mas falta Vereador Medicamento É o básico Não dá para aceitar Que falte Metidopa E a pressão Para mulheres gestantes O senhor sabia Que a gente tem Alto índice De mulheres Que morrem Por hipertensão Na hora do parto Isso é gravíssimo Então se a gente Não se ater A esses cuidados São mínimos São medicamentos Que já são fornecidos Tem dinheiro Para isso A Secretaria da Saúde É a segunda Que mais tem Recurso financeiro Para manter Aí E daí você fala Um terço É gasto Com as terceirizadas Daí você vai pensar O quanto Que Sorocaba Poderia estar Investindo mais Saúde em qualidade Contratando mais Servidores da saúde Ampliando Porque se está Tendo falta De planejamento Na compra Da licitação Ou se teve erro Vamos tentar mudar Vamos tentar Pedir com um ano De antecedência Porque realmente Faltar medicamento Na atenção básica Isso é Prejudicar ainda mais A vida do trabalhador Automatizassem Lembra Lembra Na nossa Audiência Puro Sugerir O secretário Que trabalhasse A questão Da automatização Da questão Do estoque Do controle De estoque Exato Como fez O ex-prefeito De Maringá Veio aqui Ele falou Que lá Eles montaram Uma sistemática Muito forte Nessa questão Do controle Do estoque Porque nós sabemos Que uma licitação Para compras Mas já tem uma empresa Demora quase Três meses Tem uma empresa Em Sorocaba Que faz isso Então é muito complicado E daí você fala Essa empresa Tem o dinheiro público Onde vai separar O medicamento Então tem que cobrar Vai fazer a distribuição Tem que cobrar forte E mesmo assim Falta medicamento Então tem erro De ser corrigido Obrigado Mas que bom Que vocês nos ouviram Estão indo em logo Também Para cobrar o prefeito Obrigada Obrigado Vereador Presidente Por favor Presidente Por favor Pode me colocar Obrigado É encerrado A discussão Eu coloco Em votação Os vereadores Que concordam Permaneçam como estão Os contrários Que eles manifestaram Vou citar aqui O nosso amigo Wanderlei Diogo Obrigado pela visita Vereador dessa casa Eu gostaria Que zerasse o painel Para que nós possamos Entrar na ordem do dia Eu vou Vou colocar Enquanto nós vamos Acertando Aí a presença Um minutinho só Cristiano Eu gostaria de convidar A vereadora Iara Hoje é o dia Nacional De combate Ao abuso Exploração sexual De crianças e adolescentes Eu gostaria Depois Vou dar a palavra Para o Cristiano Fazer o comunicado Depois logo em seguida A Iara vai Antes de Nós dar a entrada Do dia Cristiano Obrigado Senhor presidente Só para rapidamente Fazer aqui uma Cobrança Mais uma vez Todos os anos Nós temos uma dificuldade Para que as entidades Recebam as emendas Impositivas Dessa casa Então mais uma vez Senhor presidente O esporte está sofrendo Por conta do atraso No pagamento das emendas Dessa vez É o handball Que está sofrendo É só pagar as emendas Ou não? É as emendas Então eu estou atrasado Então Porque a minha Não foi nenhuma ainda Então Aí o que acontece Elas têm um evento Internacional Para participar E se as emendas Não forem pagas Até começo de junho Elas não vão poder participar E serão multadas Mais uma coisa Elas foram participar De um amistoso Contra a seleção de Cuba Em Santa Bárbara do Oeste Não havia transporte Para levar as atletas Que representam Sorocaba Então assim É uma cobrança Que a gente faz Estive com a secretária De esporte Coronel Lens Essa semana 367 milhões O estado tem De recurso É pouco Porque só a capital É 500 milhões E o estado 360 E Sorocaba É 25 milhões De recurso para o esporte Então precisa rever Para que no próximo ano O esporte receba Mais recursos Porque não adianta Tratar de doença E o esporte Seria a saúde E não cuida Como deveria cuidar Obrigado vereador Com a palavra A vereadora Iara Por cinco minutos Senhor presidente Senhores vereadores Senhora vereadora Os que nos acompanham Na TV Câmara Hoje é o dia Nacional de combate Como disse o presidente Já aqui Combate ao abuso E exploração sexual De crianças e adolescentes Faz 50 anos Que teve um caso Terrível no Brasil Do estupro e morte De uma menina Araceli O caso Araceli Ficou conhecido Até internacionalmente Na cidade de Vitória No Espírito Santo A menina morreu Por abuso sexual Foi queimada Corpo jogado E havia envolvimento De pessoas Da alta sociedade De Vitória Do Espírito Santo Inclusive políticos E o caso nunca foi De fato Esclarecido E a gente fala aqui Nesta data Que é necessário Garantir a toda Criança e adolescente O direito Ao seu desenvolvimento De forma segura Protegida Livre de abuso E da exploração sexual Queria até esclarecer Para quem nos acompanha Aqui que é O caso Araceli Terrível E outros Que é notificação compulsória De quem sabe Que uma criança Está sendo abusada Seja física Sexualmente Psicologicamente Até na escola Para os professores É obrigação Notificação compulsória Para que isto seja Combatido E eu tenho dados Aqui É tão grave A situação Que eu tenho dados Hoje Porque nós temos Isso cadastrado Que nós temos O hospital Gepasse Que assumiu A escuta Dessas crianças Porque antes Elas passavam Pelo psicólogo Pela polícia Pelo juiz Tendo que repetir Vereadora Fernanda Inúmeras vezes A tragédia Que elas passaram E isto Hoje está sendo Assumido Pelo hospital Gepasse A gente sempre coloca Aqui a família Como sendo O grande centro Da sociedade Da nossa Formação Formação Das pessoas Mas é dentro De casa Que esse abuso Ocorre Na maioria Das vezes E por pessoas Da familiaridade Os dados Do Gepasse Aqui De três meses Eu vou falar De dados De 2021 A 2023 Vereadora Fernanda Nós temos aí 1.393 Notificações De abusos De origem sexual Física Psicológica E as testemunhas Que testemunharam A violência 1.393 E nesse ano Somente Nesses últimos Três meses Nós tivemos aí 131 casos Notificados Do Gepasse Que tem uma equipe Com profissionais Formados Para isso Psicólogos Assistentes sociais Para ajudar Essa criança Inclusive Para que ela Não tenha que Ficar dando Vários testemunhos Do que aconteceu A ela Os Aonde são Vereador Cristiano Aonde são As ocorrências Dentro de casa A origem Do agressor 131 casos Nesses três meses Janeiro, fevereiro E março 131 casos Foram Dentro da família Que deveria estar cuidando E protegendo Esta criança Pai, mãe, padrasto Avô, avó 85 casos De 131 85 ocorreram Dentro de casa Dentro da família Que deveria estar cuidando E protegendo Isso é muito escondido Muitas vezes A própria família Dá um jeito E não denuncia O agressor Mas as crianças Devem ser ouvidas E a palavra da criança Tem a verdade Tem a verdade Esse dia nacional É um dia Para nós chamarmos A conscientização disso Para que as pessoas Prestem atenção Ouçam a criança Acreditem no que A criança está falando E a responsabilidade Do poder público Da sociedade Nesse combate O vereador Luiz Santos Me disse aqui Que tem uma audiência Pública Não sei qual vereador Ou vereadora Que vai chamar Essa audiência Mas o desembargador João Batista Pediu que nós falássemos Desse tema hoje Extremamente importante Ele que é uma pessoa Extremamente dedicada Ao tema Do combate ao trabalho infantil Do combate à violência Contra as crianças E também um dado Vereador Caio A maioria Desses casos A maioria é menina De 131 78 casos Socorreram com meninas Pequenas Pequenas A idade É importantíssimo Esses dados Que o GEPASSE Nos passa aqui Porque aí dá para ter uma ideia De como você estabelece A política de combate À violência infantil A maioria dessas crianças Está na idade De Primeiro ao quinto ano Nove anos A maioria meninas Idades pequenas Bem novas Bem jovens Que sequer entraram Na adolescência A gente pensa Que a violência sexual É contra mulheres adultas Não A maioria da violência Como nos colocou Uma vez Ao Conselho da Mulher Um médico legista A maioria Que passava Pelos médicos Legistas Eram crianças Pequenas Vítimas De abuso sexual Então é uma questão Seríssima E que É de notificação Notificação compulsória Quando sabemos disso A denúncia Tem que ser feita E proteger esta criança Então que nesse dia nacional E na audiência pública Se acontecer nesta Câmara aqui A gente debata Que políticas públicas A gente pode ter Profissionais Mais preparados Vereadora Fernanda Cobra sempre A questão Psicólogos dentro da escola É lei federal Nós temos que ter agora Até por tudo Que se discutiu Dos casos terríveis De violência Dentro das escolas O psicólogo Para ouvir Aquela criança Aquele adolescente Esses são os profissionais Esses são os profissionais Absolutamente adequados Para existirem Em uma escola E detectarem Quando um professor Detecta Que aquela criança Está diferente Que ela não está aprendendo Que ela não fala Que ela está com Um comportamento diferenciado Os psicólogos Pode detectar isso Isso pode vir De violência física Sexual Ou psicológica Que ela esteja Que ela esteja Sofrendo Dentro de casa Eu agradeço O presidente É caso De política pública E não de nós Ignorarmos Esses números Aqui Que são espantosos Dentro da cidade De Sorocaba De violência Contra a criança Física Psicológica E sexual Obrigada Obrigado Vereadora Antes de nós Da entrada Aqui O secretário Tem mais um voto Que ficou De congratulações Obrigado presidente Voto de congratulações Ao excelentíssimo Magistrado Doutor Alexandre Mello Guerra Pela publicação De obra jurídica Comentários Ao Código Civil Direito contemporâneo Da editora Revistas Os Tribunais Assinado pelo vereador Ítalo Moreira Voto de congratulações A Academia Sorocabana De Letras Pelos seus 44 anos De fundação Entidade composta Por homens nobres E imortais Que em seu labor Tornaram-se exímios E dignas referências De todas as áreas De letras Das artes Das ciências E da política Assinado pelo vereador Ítalo Moreira Voto de congratulações Ao PM Adriano Cordeiro da Silva Pelo serviços exemplares Prestados à comunidade Pela dedicação inabalável A segurança pública Sua atuação Na defesa da ordem pública Tem sido fundamental Para a manutenção Da tranquilidade E proteção da população Da nossa região Assinado pelo vereador Ítalo Moreira Voto de profundo pesar Pelo falecimento Do amigo Sérgio Aparecido Roque Ocorrido no dia de ontem Dia 17 de maio De 2023 Assinado pelo vereador João Donizete Voto de profundo pesar Pelo falecimento Do jovem Breno de Oliveira Serafim Ocorrido no dia 16 De maio De 2023 Assinado pelo vereador João Donizete Eu coloco em votação Os vereadores concordam Pelo ministro Como estão Aprovado Eu coloco os requerimentos Não destacados Em votação Os vereadores concordam Pelo ministro Como estão Aprovado Vamos entrar na hora Do dia Projeto de lei 3.3.23 Do vereador Hito Que institui A política De transparência Nas escolas Públicas Do município E das outras providências Esse projeto Estava em discussão Eu coloco Em discussão Com a palavra Ao autor Obrigado Presidente É Um projeto Simples De transparência Importantíssimo Para os vereadores Vereadoras E para o próprio munícipe Poder acompanhar Ali Os recursos Vereador Só para poder Vossa Excelência Só tem esse tempo Que estou anotando aqui Eu estava em A parte Acho que com a Vereadora Fernanda É o último tempo Senhor Vossa Excelência É aquele projeto Vereadora Que a gente Estava debatendo Inclusive a senhora Estava fazendo Ia fazer o debate O comentário Então é um projeto Só para relembrar É um projeto Importante Para fiscalização Para ajudar A ver Os repasses Que foram enviados Encaminhados Para cada escola Ou foram gastos Ali Para a gente acompanhar As obras públicas Executadas Nas escolas municipais E etc Vereadora Fernanda Garcia Obrigada Vereador Acho que a discussão Nossa de políticas E transparências Nas escolas Municipais Em relação Às licitações Em relação Às estruturas Públicas É fundamental Nós sempre Debatemos aqui Que o dinheiro público Ele tem que ser Muito bem Utilizado Não de forma À licitações À uso Eu lembro Que eu estava Iniciando a minha fala Na última sessão Sobre a estrutura Das escolas Nós temos As empresas Terceirizadas Para fazer a manutenção Do espaço Se está com goteira Se está com mofo A estrutura Da escola E muitas vezes Parece que essas empresas Que deveriam executar Esse serviço Elas não fazem Na sua totalidade Ou se tem uma rachadura Faz manutenção Mas piora-se Depois de alguns meses Ou a própria construção De uma escola Nós temos Vários exemplos Passou um ano A escola Parece uma rachadura E você fala Mas essa escola Não foi recém-inaugurada Ela não está nova Por que essa rachadura Desse tamanho Por que essas trincas Então a gente tem Que ter um cuidado Com o dinheiro público E fiscalizá-lo Muitas vezes Tem obras São realizadas E não usam Um produto de qualidade Embora No processo licitatório No valor Que foi acordado Foi liberado Para essa empresa Eles tentam ganhar Mais recursos Mais dinheiro E daí Para isso Eles usam material De péssima qualidade E isso recai Sobre a população Porque uma escola Que foi construída Para durar 30, 40 anos Ela pode Em 10 anos Terá fé Ser afetada A sua estrutura Então é muito sério E precisa sim Que haja Uma Um estudo Mais aprofundo Precisa que haja Uma fiscalização Não só Da prefeitura Que fez esse contrato Com a empresa Estudar Como essa empresa Se ela é uma empresa Idônea Se tem recursos Para fazer Mas também Cabe a população E por isso Que é tão importante Vereador Quando nós Debatemos aqui Que é importante Que a população Se apodere Que ela Venha participar E sentir-se parte Enquanto sujeito Atuante É nesse sentido De cobrar De fiscalizar Uma construção A pessoa Que tem Um domínio Que tem um conhecimento Na construção civil Ela tem Sim Todo o direito De ir lá Olhar O produto Que vai ser Utilizado Porque é dinheiro Nosso Não é uma invasão Desde que a pessoa Vai perguntar Respeitosamente Acho que é o mínimo Não tem problema Agora O que não dá Para aceitar Uma empresa Usar um material De péssima qualidade Quando deveria usar Um de boa qualidade Então essa transparência É importante E lembrando Quando a gente Traz a discussão De termos Transparência Nas escolas E daí Não só Em relação O que o senhor Diz também Que seria Transparência Das pessoas Que trabalham Na escola Essa também É exatamente Para poder acompanhar Por exemplo Tem crianças Laudadas Para você Como vereador O senhor pede O que tem Hoje nós não temos Um dados E se a questão Da estrutura É importante Mas se nós Não tivermos Trabalhadores Nessa escola É um problema E daí o senhor Fala Olha Vamos fazer Um trauma No portal Da transparência Da prefeitura Que haja E o número De pessoas De crianças PCDs Isso O que essa criança Ela precisa De cuidador Exato Porque se nós Temos esse dado Tanto é que nós Tivemos dificuldade Vereador De conseguir o número De alunos Na rede municipal Hoje a rede municipal Tem em torno De 60.833 alunos Dividido entre Educação infantil Fundamental 1 e 2 E alguns ainda Algumas salas Que tem do ensino médio Mas é um número Grande 60 mil Quase 61 mil Alunos Matriculados E daí você Para para analisar Como que está Como que a prefeitura Organiza isso Nas suas particularidades Há um censo Hoje De crianças Que tem Alguma Alguma Necessidade De utilizar O cuidador Professor auxiliar No estado Tem professor auxiliar Há encaminhamento Para que nós Também tenhamos No município Então quando você Não tem um censo E o censo Poderia ser público Porque nos ajuda Também no planejamento No questionamento Da LOA Quanto que a prefeitura Utilizará Do orçamento Da cidade Para as crianças Que tem alguma As crianças com deficiência Que tem Autismo Que são Dislexas Crianças que estão Com a mobilidade Reduzida Crianças que precisam De um cuidador Não Porque o cuidador Ele vai ser ali Para cuidar da criança Nas questões De higiene pessoal Mas o professor Auxiliar Ele ajuda a criança Na parte pedagógica Então tem essa diferença Tem que ter professor De Libras Tem que ter um ensino De Braille Então acho que são questões Que a gente consegue Ter um refinamento A partir do momento Que você tem Um diagnóstico Do número de crianças Que necessitam Desse instrumento Dessas ferramentas Hoje em Sorocaba A gente não tem isso Com clareza Então eu acredito Que o portal Essa A política de transparência Nas escolas Ela seria bom Nesse sentido Embora O que a vereadora Trouxe na última sessão É que o senhor Só pergunta Das faltas Dos professores Que daí Tem duas questões Não Ele fala De todos Os servidores Ascentados Especificamente Dos professores É porque do professor Ele é importante Mas é só Dos professores Estar pedindo É Então é só Dos professores Que eu acabei de afirmar Sim Mas tem um inciso Ele fala De todos os servidores Que estão De licença É que a falta Do professor A falta Impacta diretamente Na Concordo Na didática Então por isso Esse indicador Porque A gente tem que lembrar Que esse projeto Ele Tem a questão Da transparência De combater Corrupção Tudo Mas também É uma Ferramenta De gestão Você consegue Com os indicadores Como a senhora Mesmo colocou No seu próprio discurso E você observou Muito bem Você usa ele Como uma ferramenta De gestão Então dá para saber O que você Como aquela unidade Está O que precisa ser feito Qual o problema Precisa ser corrigido Vereador Qual que é o artigo Que o senhor pede Acho que é o último artigo O último inciso É no artigo No inciso 6 Mas no artigo 5 É o último inciso Que o senhor está pedindo É no artigo É no artigo 2 No inciso 5 Ele fala O número de servidores Da escola Que estejam licenciados Aí no 6 Ele fala Do percentual De acilidade Isso Dos professores Dos professores Então é isso que eu pontuei Vereador A gente tem duas questões Uma que é importante A gente ter um diagnóstico Por que os professores Estão adoecendo Se há uma falta É porque os professores Estão com alguma discussão Ou uma questão Um problema pessoal Claro Ou uma questão da saúde Nós discutimos ontem A questão da saúde mental Materna O quanto que é importante O vereador Salatiel Trouxe esse tema Importante Da questão Da saúde mental Dos servidores A falta Exatamente De um atendimento Então Aqui por exemplo É interessante Você começa a perceber Como é que está a saúde Você como gestor Fica mais fácil Para direcionar Essas ações Para os servidores E ver se está tendo resultado Olha A gente fez uma central Com psicólogos Melhorou os indicadores Então Ou piorou Ou não resolveu nada Vereador Eu gostaria Porque assim Quando eu trago Há duas questões Primeiro Vamos pensar O lado positivo Porque assim Acho que a questão Que o senhor traz Um projeto de lei É para que seja Positivo para a comunidade Claro Se há falta de professores Vamos entender Por que é um adoecimento Que haja ali Uma ação Pontual Da Secretaria Da Educação Trazendo aí Um cuidado maior Com os servidores Da Educação Mas tem um outro lado Negativo Pode ser uma perseguição Pode ser questionando Ah, por que o servidor E daí colocar Os professores estão faltando Tentando ridicularizar Mas o que eu acredito Que não é o caso E eu gostaria Só para finalizar Só para concluir o pensamento Nós temos aí Um número E eu gostaria Que tivesse mesmo A mesma vontade Do vereador E é importante Que esteja nessa luta Para questionar Vereador O alto número De professores Eventuais Na educação Quando nós Aqui eu Nosso mandato A vereadora Iara Questionou Que havia professores Eventuais Sendo trocados A cada 15 dias É absurdo Porque se nós Temos crianças Que tem aí Uma familiaridade Que precisa De um maior tempo Com o professor Para ter uma familiaridade Porque se tem Troca rotativa Dos professores Vai impactar diretamente O ensino desse aluno Eu tenho vários Requerimentos sentidos Sim, mas o requerimento A gente também tem O que eu estou querendo dizer É que a gente precisa Cobrar, vereador O prefeito da cidade O secretário da saúde Da educação Inclusive o Márcio Carrara Que a gente sabe Que ele está aí Não sei se o juiz Já deferiu Ou não Mas foi pedido Afastamento Do secretário Da saúde Da educação Pedido afastamento Do secretário Da educação Por quê? Porque E bloqueio Das contas Dos bens Do prefeito Rodrigo Manga Porque houve Um superfaturamento Na compra De kit De robótica No valor De 26 milhões De reais Maior Do que Muitas pastas Da cultura Do esporte Então é um valor Muito grande Então quando a gente Vem questionando O ano passado Tem salas Que tem professor Eventual Precisa contratar Os professores Precisa ter um processo CLT Se é o processo CLT Para minimizar o problema Se tem professor Que está afastado Mas o que é Essa questão Falta de professor É pior Quando não tem Claro Agora se um professor E daí se ele está afastado Por auxílio doença Precisa estudar O que levou A esse adoecimento Porque a falta De servidores A falta De um corpo técnico Na escola Para dar suporte A falta De mais trabalhadores Sobrecarrega Um Ou sobrecarrega Toda a equipe Então a gente sabe Que isso Há um adoecimento Mental Exato Então isso que a gente Quer Eu quero trazer A discussão Eu quero acreditar Que a intenção Do senhor É nesse sentido Mas quero também Ver o senhor E acho que é importante O senhor enquanto Eu considero O senhor como base Não sou da base Vereadora Só ver minhas votações Algumas vezes O senhor é a base Eu sou independente Vereadora Mas cobrar O prefeito Rodrigo Manga E o secretário Para que a gente Não tenha Salas de aula Com professores eventuais Há mais de seis meses Porque você tem um mês Dois Ah está trocando Mas seis meses Mas vereadora Como eu disse para a senhora Eu cobro Inclusive Tenho vários requerimentos Estou até citando Um último Que foi a 184 Eu lembro de cabeça Que eu fiz Acho que semana passada A 184 está Tendo problema Mas a gente cobra Mas esse projeto No caso do inciso 6 Do artigo 2 Ele não expõe Nenhum servidor Até porque A gente está falando Em percentual E ele vai muito No encontro Dessa linha de raciocínio Que a senhora disse De ver A falta Por exemplo A sua idade Entra também Os servidores Que estão faltando No sentido De não ter Da necessidade Da necessidade De abrir Mais concurso Repor esses profissionais É que o senhor Coloca como falta E não a falta De professores No caso Está como a sua idade E a gente coloca Dos professores A gente não coloca A falta de professores A sua idade Ou seja Por isso que não está Essa palavra falta Significa a sua idade No sentido de Não ter aquele profissional A falta Não, mas de não ter A frequência É, mas também A permanência A frequência Então, assim E assim Em percentual Ele não cita Nominalmente Nome de ninguém Claro Não tem nem como Usar isso Como Percebido Não, eu estou dizendo Que assim Abre parâmetros Eu acredito que não Eu acho que todo Todo projeto Que vem a trazer Transparência É importante Nós defendemos Nós trouxemos Vários projetos Para essa casa Que proporcionou Transparência No questionamento Na verificação De informações Digo isso Do nosso último RH Raio-X do RH Onde é uma lei Que dá Possibilita A saber Quantos cargos Foram criados Quantos estão ocupados E quantos cargos Estão vagos Hoje na prefeitura Cedo o meu tempo Tanto na prefeitura Quanto no SAI Nas autarquias Tanto diretamente Como indiretamente Então a gente defende Todo projeto De transparência Porque acreditamos Que a informação Ela é um tipo É poder Quem tem informação Conhecimento É uma maneira De ter poder Você tem mais informações Para agir Para pensar E para transformar A realidade Que está ao seu redor Então o projeto Eu não estou desconsiderando É importante Mas a gente faz Essas observações Enquanto mandato Enquanto professor Enquanto participe Da educação Também Tenho aí Essa preocupação Esse respeito Aos colegas Que estão Como professores E aos que trabalham Também na educação Porque a educação Todos são educadores Numa escola Tem o professor Ali Mas todos são educadores Então essa é a informação Que eu trago aí Obrigada Obrigado vereadora Queria Antes de caminhar Para a votação Cumprimentar Meu colega Deputado Vitão No cachorrão Continua sempre humilde Sempre visitando A câmara Com frequência Sempre visitando O povo Parabéns pelo excelente Trabalho Meu irmão Fico muito feliz E honrado Sempre ter você Nessa casa Você é um exemplo Para todos nós De humildade Simplicidade E que Deus te abençoe Sempre Viu meu irmão Presidente Gostaria de caminhar O projeto Para a votação É encerrado A discussão Eu coloco Em votação Os vereadores concordam Permaneçam como estão Aprovado Esse projeto Também tem uma emendinha De correção Eu coloco Em votação Os vereadores concordam Permaneçam como estão Aprovado Eu gostaria de cumprimentar O nosso deputado Vitão do Cachorrão Obrigado pela presença Vereador Fique à vontade Aqui a casa é sua O próximo projeto É o projeto de lei 7.4.2022 Do vereador João Donizete Que se o projeto Nasce uma criança E prante-se uma árvore Com a palavra O autor E a Bicochã Isso É ele si mesmo Senhor presidente Senhor presidente Senhores vereadores Senhoras vereadoras É um projeto Relativamente simples Esse projeto Na verdade Isso é um projeto Que é um pedido De um amigo nosso Aqui da Câmara Quem pediu Esse projeto Para mim Senhor presidente Que muito nos honra Pela sua capacidade E tudo mais É o nosso Companheiro Da área de comunicação Puxa vida Eu estou preocupado Com outro assunto Deu branco Até o nome dele Qual o nome dele É Não Não O que fez Fez lá Comunicação comigo Lá na Na Uniso É o É Não Não Aqui Daqui da Câmara É o Senhor da Glória Trabalha com nós É O Paulo O Paulo Gente Desculpa Paulo É o Paulo Marquês O Paulo está super envolvido Num projeto bonito De De fazer Essa A parte De Câmara Verde Está De cabeça Nessa história E Outras pessoas Me tem cobrado Câmara Verde Mas se eu não me engano Será que ele já estava Aqui na casa Quando o Iabico fez? Não Acho que ele não estava Mas o que aconteceu? E daí ele falou João você tem que fazer Esse projeto Eu falei eu faço E foi adiando até Daí teve uma hora Que eu falei não vamos lá Vou fazer E tem outros projetos Também que é em andamento Daí eu fiz Mas quando Eu fiz E com essa coisa Dessa demanda Abençoada Abençoada Que nós temos De tantas informações Tantos encaminhamentos Eu não Eu só olhei por alto No projeto Eu falei Nossa parece que eu vi isso Em algum lugar Passou sendo E nem comentei Então Mas é aí Que daí que eu vou lá na frente Daí É E daí eu assinei E encaminhou Daí começou a tramitar E o nosso filtro E eu tenho uma preocupação Muito grande Como Como vereador O mais antigo Aqui da Câmara Municipal Em mandatos Eu tenho uma preocupação Muito grande Em Preservar O trabalho desenvolvido Em relação de justiça Só que fui pego De surpresa Com relação a isso Porque o nosso filtro Na verdade É a comissão de justiça E entra A comissão de justiça É a É a É a É a Nossa assessoria jurídica Da Casa de Leis Aqui Né Que Que filtra Para nós E faz E aliás Faz muito bem A Márcia Está aqui Nós temos um jurídico Ótimo Mas de vez em quando Acontece Que passa Né Márcia E esse caso Passou E esse caso Passou Mas não houve Nenhuma malícia Ou o vereador Iabico É uma pessoa A quem eu tenho Grande carinho E estima E eu sempre Fui um defensor No sentido Eu mesmo Cheguei Juntamente Com os pareceres Do nosso jurídico Explicar Para os vereadores Gente Não se cancela Uma lei Não se revoga Uma lei Por causa De alterar Um artigo Né E os vereadores Contemplam Pode falar Vereador também Sim Mas só Deixa eu terminar O raciocínio Os vereadores Neófitos É Me ouviram E falei Não se cancela Uma lei É até deselegante A não ser Que você altere Totalmente a lei E daí sim E esse caso É um caso Dessa forma E me passou E até liguei Para o Iabico Quando fiquei sabendo Disso Liguei para o Iabico Iabico É um grande amigo Nosso Iabico falou Iabico é aquele cara Que está Estou nem É João Você é nosso amigo Eu com você Importante Colocou em destaque A lei Mas a lei Que eu elaborei Tem uma diferença Bática E a lei do Do vereador Martinez O senhor Também atentou Sobre a questão Do plantio de árvore Do vereador Martinez Sim Foi Eu não me lembro Detalhes Mas todos os projetos Só o Iabico Se não sairia Se não plantasse Todos os projetos Que passaram por nós Eu alertava os vereadores Gente Não é mudança De um artigo Que cancela uma lei Que foi uma construção Você pode aperfeiçoar uma lei Você tem que aperfeiçoar Permanentemente As leis podem ser aperfeiçoadas E esse caso É um caso Que no meu entender A minha assessora Até ficou tão irritada Falei João Pede o arquivamento Não vou pedir o arquivamento Vou retirar Vou trocar uma ideia Com o Iabico Porque na verdade Nós vamos fazer É um aprimoramento Da lei Pois não Porque pela 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 sugestão dada Pelo Companheiro Paulo Marquês Marquês Pede que O munícipe O cidadão Ele Doe uma árvore E plante Uma árvore E doe O projeto Do Iabico Solicita Que a prefeitura Forneça Essa muda Entendeu Forneça E na época Daí a minha assessora Levantou Ela deu como inconstitucional A lei Até acho que por causa De ser fornecimento Por parte da prefeitura E daí o Iabico Derrubou Daí o Iabico Derrubou O parecer No plenário E aprovou a lei Então tem essa diferença Qual é a outra diferença Mesmo doutora Marcia Uma é que a prefeitura Não No nosso caso Nós não fornecemos O Vereador No caso do Iabico É, tá Vereador O cartório De informar A prefeitura O nascimento Da criança É menos burocrático Eu estava no Parque Natural E fazendo lá Uma visita No Parque Natural Que está com vários problemas Chico Mendes E nós vimos lá Descarregando mudas Então o senhor Que cortou duas árvores Dentro da casa dele Uma que estava Morrendo Segundo ele Duas frutíferas Uma mangueira E uma de cereja Do Rio Grande Então ele foi Autorizado Pela Pela SEMA A cortar As duas árvores Replantar As duas árvores E pagar Ele Acho que ele falou Uma 130 mudas Ele estava Descarregando Um caminhão De mudas Grandes Já Que é direto Para o plantio Não pequenas Cento e poucas Então a prefeitura Tem lá no Parque Chico Mendes Esse Vereador Eu tinha sido procurado Por várias pessoas Falaram Olha como que pode Ainda bem que não é mais eucalipto Porque tem gente Que fazia compensação aqui Com eucalipto Eu pedi o corte De uma árvore Se eu precisava De uma árvore Para construir Em um determinado lugar Cento e poucas árvores Ele estava pagando 300 mudas E ainda vou ter que acompanhar Por dois, três anos Ele estava com duas árvores Dentro do pátio dele É bom E isso é muito bom Que se faça A lei está sendo dura Com relação a isso E eu vou falar uma coisa Para você Ele falou Gastei perto de dois mil reais Melhor assim Sim E agora se exige Inclusive acompanhamento Então tudo isso é bom O projeto A lei do Iabico É de 2008 Depois vou dar uma analisada O vereador Martinez também Vou consultar o Iabico Até por uma Outro dia, vereador Uma reverência A um amigo meu querido Que é o Iabico Ié E com respeito a ele Vereador, só uma alerta Outro dia eu fiz uma emenda Num projeto Falando de uma determinada lei Que nós tínhamos consultado A Câmara Os arquivos da Câmara E eles não estavam atualizados Passei vergonha aqui Porque fiz uma emenda errada Sim O da Prefeitura estava correto E atualizado E o da Câmara não Então essas coisas acontecem Na verdade Então essas coisas Não sei como está a atualização aqui A Câmara não está Precisamos checar Em esse caso O filtro era no jurídico E consequentemente Na Comissão de Justiça também E acabou passando Acontece Isso acontece Agora o que é legal Tem o vereador Carlos Leite também Atentado Estão me lembrando Iara Ocorreram vários casos E nós alertamos E dentro do que eu me lembro Esses vários casos Acabaram sendo corrigidos Feitos de uma outra forma A gente tem que estar atento Com relação a isso Até com uma O senhor vai fazer o que hoje Então Vai retirar As pessoas que nos pré O senhor vai retirar o projeto Vou retirar o projeto Vou fazer uma análise Porque há uma mudança nisso Vou ver se dá para fazer E em respeito ao autor anterior A mim E em respeito também ao companheiro Paulo Paulo Marques Que foi tão enfático Nos procurou tudo E que está envolvido de cabeça Nesse projeto ambiental Da Câmara aqui Então As coisas Havendo força de vontade Como diz Um trechinho De um hino De uma doutrina Da qual eu participei Durante muitos anos E foi maravilhosa Havendo força de vontade Havendo força de vontade As coisas se constroem E se acertam Ninguém está agindo De má fé Havendo força de vontade Nada para nós é custoso Então Havendo força de vontade E ninguém agindo De má fé As coisas se acertam E erro E acertos Ocorrem em todo lugar A todo momento Quem trabalha erra Marcia estava falando Uma coisa que é verdade Quem trabalha erra Graças a Deus Nós trabalhamos bastante O jurídico Da nossa Câmara Municipal Que é um jurídico Excepcionalmente bom Como a Câmara é A estrutura da Câmara é Erra também E todo mundo erra E faz parte do nosso processo De aprendizado Então é isso daí Ninguém age de má fé Com relação a essas coisas Então Feito essas Apresentações E pedidas As nossas escusas Eu solicito O senhor presidente A retirada do projeto Vou ver se dá para ajustar Melhorar ele E vamos apresentar Aprovar E bora para frente Obrigado Eu coloco Em votação Pedido a retirada Por tempo indeterminado Os vereadores concordam Permaneçam como estão Aprovado A retirada O próximo projeto É o projeto 320 Do vereador Do vereador Fábio Simoa É 230 Ele acabou de receber Uma emenda Então ele sai de pauta Novamente Só peço ao secretário Segundo secretário Fazer a leitura Da emenda Por favor O nosso amigo Cristiano Vai fazer a leitura Bom Vamos fazer a leitura Da emenda Acrescento Artigo 10 11 12 13 14 Ao projeto de lei Número 230 2022 Estabelece a obrigatoriedade Do poder executivo Aqui de Sorocaba Em promover campanhas Educativas Contra o uso Não medicinal Da cannabis Expondo os riscos E consequências Do uso de drogas No artigo 10 Do poder executivo Do município de Sorocaba Ficou obrigado A realizar campanhas Educativas Com periodo de drogas Com periodo de drogas Com periodosidade Especificar a periodosidade A duração mínima De especificar a duração Com o objetivo De informar E conscientizar A população Sobre os riscos E consequências Do uso Não medicinal Da cannabis Secretário Obrigado Só peço A decisão Da emenda anterior Presidente Só preciso Da leitura Da emenda anterior Do que foi julgado Pela comissão de justiça Só para a gente ter o registro A emenda anterior Que foi apresentada Qual que foi O respaldo E a resposta Meritinha só Só isso Só para finalizar Qual que foi A resposta Da emenda anterior Que tirou o projeto Que retirou o projeto Entrou outra Acho que o vereador França Gostaria de dar uma palavrinha A emenda anterior Faça agora ou não? Pode Só acho que o França Pode Sim Pode fazer a leitura agora? Modifico o artigo 1 Do PL 230 2022 Com a seguinte redação O artigo 1 Fica instituída A política municipal De uso da cannabis Sativa Para fins medicinais Com o objetivo geral De adequar a temática Da cannabis Sativa medicinal Aos padrões E referências internacionais Como Canadá Estados Unidos E Israel Proporcionando maior acesso A saúde E atendimento adequado Aos pacientes Portadores de epilepsia Transtorno do espectro autista Esclerose Alzheimer E fibromialgia Dentre outros transtornos Síndromes Ou transtorno de doença De forma A diminuir as consequências Clínicas e sociais Dessas patologias Assim como as consequências De políticas públicas Desatualizadas A cannabis A cannabis Ativa medicinal Aí está assinada a emenda E daí o respaldo Da comissão de justiça Foi É nada a opor É Ressaltamos Quando o PEL Seja aprovado Com a emenda Número 3 Faz-se necessária Compatibilização da emenda Com o artigo 1 No projeto de lei Sendo assim observada A ressalva Acima Nada a opor A emenda Número 3 Ok Obrigado Secretário O vereador França Presidente O vereador França Ele queria dar Só uma palavrinha Bom dia Vereador Simor Na verdade Eu ia pedir Vossa Excelência Sugerir Claro Que Vossa Excelência Pedisse ao presidente Que esse projeto Viesse em uma extraordinária Extraordinária Agora que eu vou falar Com o presidente Para que a gente resolvesse Isso de uma vez por toda Entendeu Porque Está claro Que essas emendas É só para não deixar votar Sim É regimental Se vamos votar A favor ou contra Traz no extraordinário Vamos resolver isso De uma vez por todas Isso que eu ia pedir Vossa Excelência Tá Eu já estou até Pedindo para o presidente Na próxima A gente poderia Numa próxima Extraordinária A gente pautar Já esse projeto No extraordinário Pode ser presidente É o que tem que agora Andar com essa Emenda Dos pareceres Se ele estiver em condições Nós colocaremos na próxima Mas daí ele já tem que estar Passando por toda Agradeço Agradeço de coração Só para falar aqui Para finalizar É a sexta vez Que foi pautada Estamos trabalhando Com a ciência A ciência Em primeiro lugar Para o cidadão Que necessita Da medicação Saúde Acima de tudo E acima de todos Obrigado Vereador Ele saiu de pauta Eu gostaria De passar a palavra Ao deputado Vitão do Cachorrão Para que ele possa Usar a nossa tribuna Para fazer umas Saudações A senhores vereadores E ao povo Sorocabana Quero aqui Presidente Ser breve Mas agradecer Aqui Essa oportunidade Dizer que eu estou Com muita saudade Ítalo Em nome do presidente Aqui De todos vocês Aqui da casa Dos assessores Também Assessoras Dos vereadores Das vereadoras Em especial Eu fui dar uma entrevista Na rádio Cruzeiro Ali dos secretários Também Amagoga Lá Muita saudade Mas Deus colocou Essa missão E Deus está abençoando Em 60 dias De mandato Eu vou falar Algumas Iara A Iara Sempre me ensinando Também Vitão Políticas públicas Vou te visitar Quero te ajudar Quero cobrar Isso é muito bem-vindo Para quem tem experiência Que nem a vereadora Iara Então Deus abençoou Muito Mas eu vim aqui Visitar o pessoal Da cozinha O pessoal Da limpeza O pessoal Da estrutura Porque a saudade Está no peito E a gente não pode Deixar nunca De rever os amigos Então Antes de tudo Eu passei A cumprimentar O pessoal Da limpeza O jurídico Todas as secretarias Aqui O pessoal Da rádio Câmara Para mim É um orgulho Estar aqui E dizer Que tem algumas Notícias Cristiano Passos E deputado Olha deputado Cláudio A gente vai acostumando Lá Às vezes eu falo Vereador Para os colegas Iara Aí eu falo Deputado Cláudio Presidente Cláudio Que Deus abençoando Muito nosso mandato Em apenas 60 dias De mandato Deus preparou Iara Eu sempre coloco Deus na frente De tudo Eu já fiz Três projetos De leis Importantes Na casa Por exemplo Vou citar um Iara Sem avisar Estão tirando Os comerciantes Estão tirando Os comerciantes Das estradas Aqueles que vendem Palmito Aqueles comerciantes Dine Que vendem O pastel Das rodovias Aqueles comerciantes Que vendem O pingado E eu recebi Um comerciante É cacho de banana Na serra Que trabalha 30 anos Mogi e Bertioga E ele viu Minha fala Pela simplicidade E procurou Vitão do cachorrão Imediatamente Liguei pro governador Tarcísio de Freitas Salatiel Fazendo uma lei Tanto que tem Uma distância Esse comerciante Tá 28 anos Tem seis famílias Trabalhando com ele Nunca aconteceu um acidente E olha a força Do comerciante Iara Em apenas uma semana Ele recolheu 2.500 assinaturas Dos clientes E dos caminhoneiros Então permitindo Que a pessoa trabalhe ali Se tiver um guarda-reio Segurança A distância Trabalhe com segurança Na estrada Outro Pra resumir aqui Que eu quero também Falar de algumas outras coisas Rodrigo do Treviso Pensando nos caminhoneiros Que pagam um caro pedágio Ninguém muitas vezes Lembra dessa classe Que carrega o Brasil No caminhão E no peito E as mulheres Vão viajar Iara Pensando nas mulheres Com os companheiros E quando vai fazer Vai carregar o caminhão Já demorou 15 horas De viagem com o marido E às vezes vai até com o filho E a mulher sendo casada Ou provada Que está junto Com o caminhoneiro No papel Ela pode entrar Ela tem que ter O que que acontecia A mulher ficava fora Iara O caminhoneiro Carregava 15 horas de viagem Chegava lá A mulher não é permitido Carregar na empresa Mas Porque a mulher Tinha que ficar fora E demorava mais 15 horas Pra carregar Tendo que pagar um hotel E eu fiz esse pedido Pra que a mulher Tenha direito A uma sala Que ela tenha direito Com chuveiro Com ventilação E que ela possa ali Nem que seja Do outro lado da empresa Que ela tenha o direito A segurança Porque ela corre o risco De ser violentada Sabe quem compartilhou Esse projeto de lei E foi falar comigo Lá na Lespe Ficou mais de duas horas Comigo Sula Miranda A rainha dos caminhoneiros Falou Bora compartilhar Péricles Bora ajudar O Vitão Nesse projeto Ficou comigo Lá Sula Mas agora Eu quero falar um pouco De Sorocaba Eu sempre falava aqui Os colegas ajudando Por ser uma demanda estadual Cristiano Passos Vi vários colegas Aqui citando também A gente não é nada sozinho Vereadoras também A unidade do Bom Prato Ontem fui falar Com o secretário Marcelo Branco Que é da pasta Já foi feito o estudo Já está certo Mas eu queria saber Local Local e data Porque Onde eu venho lá Rodrigo do Treviso Moro lá ainda Na região do Ipanema Ville A gente vem de carro cedo A gente vê o pai E a mãe O carroceiro ali Com aquele carrinho lotado De papelão E aí não dá nem 20 reais A criança dele Procurando uma maçã No lixo do mercado Procurando comida Santos tem quatro Bom Pratos Eu falei para o Tarcísio de Freitas O governador E para o secretário Tem que ter mais unidades Do Bom Prato Já está certo Vai ter duas unidades Do Bom Prato Mas quero saber aonde Conversando com o padre Flávio E o padre Flávio Reivindicou aqui Próximo da Santa Casa Não dentro Pessoa que vai tratar Oncologia Que vai ver um parente Ele brasileiro De chinelo de dedo Vossa Excelência É médico Um dos melhores do país É sim Eu falo com toda certeza Que além de médico Um grande vereador Excelente vereador E um ser humano Fantástico Que eu tenho o prazer De ter trabalhado Com todos vocês aqui Professor Salatiel Também que eu tenho honra Aqui Que cuidou De nossas crianças Que deu aula A França Pelo transporte Ítalo Citaldini Todos que estão aqui Pérex Rodrigo Silvano E os que não estão Também Simoa Cláudio Também Cristiano Passos Então Vai ser para fora Da Santa Casa Já vai fazer Esse estudo Imediato 50 centavos O café da manhã E um real O almoço Então O padre Flávio Falou Vitão Muita gente Vem tratar Oncologia Aqui A família De chinelinho De dedo Pede comida Para mim E não pode dar Porque tem o contrato Do hospital Né Hélio Brasileiro Não pode dar comida Agora imagina O padre Que tem um coração Gigantesco Um homem de Deus Não poder dar comida Para quem está Passando fome Então o Bom Prato Vai ser próximo Da Santa Casa Como Sorocaba É muito grande Solicitei Péricles O Bom Prato Móvel Esse já vai vir O mais rápido Possível Eu pedi para ele Mandar a data Para mim Mas acredito Que antes Do meio do ano Como que funciona O Bom Prato Móvel A gente pode solicitar Por exemplo Estava falando Para o Cláudio O Cláudio Falou lá no Ipiranga Vitão Deu um exemplo Lá no Parque Sambento Que tem 90 mil Pessoas O Cristiano Lá na Parecidinha Lá onde a Iara Mora Por exemplo Solicitando Ele pode ficar Só quatro meses No local Porque daí Ele tem que ser Depois Ele pode Por exemplo Ele está lá na Zona Norte Ele pode ir para o Éden Ou ele está no final Da vida de Ipanema Vai ver onde a região É bem carente E esse alimento Por exemplo É mil marmitas Pega do Bom Prato Que está aqui Só aumenta o pessoal Da cozinha E transporta No Bom Prato Móvel E distribui Então Sorocaba Vai ter dois Bom Pratos A unidade Móvel Que daí é bom Que não vai ficar Só na Zona Norte A pedido de outro Vereador De outro colega Pode ir lá para o Éden Para outro bairro Para Aparecidinha Pode ir para o Júlio de Mesquita Então essa novidade boa E eu fui também Tive uma reunião Com o secretário De Habitação O do Bom Prato Eu quero recapitular aqui É Gilberto Nascimento Eu troquei aqui Secretário do Bom Prato Gilberto Nascimento E com Marcelo Branco O que eu fiz aqui? Em nome de todos os colegas E da população Que eu continuo atendendo o povo Com dois escritórios Um na Vila Barão E um na Brigadeiro Tobias A construção de casas Dine Isso tem que sair do papel E eu fui lá ontem Com o secretário Solicitando a construção De 250 moradias Para Sorocaba Porque é o sonho Da pessoa A pessoa que trabalhou A vida inteira Gasta com medicamentos Se aposentou Paga aluguel Não tem condições De fazer uma casa E também Da implantação De CDHUs Daí eu liguei Para o secretário Tiago da Guia Vou encerrando aqui já Tem uma área De 16 mil metros quadrados No horto florestal Para ter A construção De CDHU E isso é prioridade E vou no secretário De saúde também Lutar pelo hospital Municipal Porque o que a gente precisa Saúde em primeiro lugar Moradia Chega aqui de sortear E não tem nenhuma casa Então eu vou lutar No estado para ter Tem que ter casa E tem que ter moradia Parque aquático Muito bom Mas primeiro Saúde e moradia Parque aquático Pode pegar esse dinheiro E investir em moradia Que é o que o povo Está precisando E saúde também Muito obrigado Que Deus abençoe a todos Vamos dar continuidade A nossa pauta Matéria redação final Projeto de lei 21622 Do vereador Fábio Simoa Simoa Que dispõe sobre Autorização do poder executivo Disciplinar o transporte De animais domésticos Nos serviços Pais Eu coloco Em votação Os vereadores concordam E permanecem como estão Aprovado Projeto De decreto Legislativo Do vereador Rodrigo Treviso Dispõe sobre a construção De títulos Cidadão Solocabano Alistrício Missionário Elvis Guedes Eu coloco Em votação No painel Senhores vereadores Que estão na casa A favor Compareceu o plenário Nós temos uma votação No painel Senhores vereadores Por favor Compareceu Nós temos uma votação No painel Vereador Aito Por favor Temos uma votação No painel Vereador Caio Vereador Cícero João Vereador João Donizete Vereador Luiz Santos Vereador Silvano Júnior Senhores vereador Senhores vereadores Não temos o número regimental Para que nós possamos aprovar o projeto O vereador O vereador O vereador Dila está online Ele não está muito bem de saúde Mas já votou Já O voto É título de cidadão Sim Deu com o nome Doutor Deu com o nome doutor Aí é difícil Não se cair para o Lula Tudo bem É duro Se cair para o Xandão É encerrado a votação Tendo obtido 14 votos Declaro Aprovado O próximo projeto Declaro Legislativo 4723 Do vereador Fábio Simoa Dispõe sobre a concessão De título Cidadã Sorocabana A senhora Maria Cristina Marie Cristina Decrois Eu coloco em votação No painel também Mais uma vez Senhores vereadores Que estão na casa A favor Compare seu plenário Temos votação No painel Marie É Grande amiga Parceira Nobre Assistente social Hoje Dia 15 Foi O dia da assistente social E ela tem um trabalho De extrema excelência Dentro das entidades Privadas Também Públicas E é uma pessoa Que tem o Como se diz O DNA Da questão social E ela faz o trabalho Ela foi muito conhecida Também Nas campanhas de água Na época Da Isso A Marie Cheguei a estudar Estudei com ela também Na época A faculdade É uma pessoa Que tem um trabalho Fantástico Dentro da sociedade Sorocabana Peço voto favorável Senhores vereadores Precisamos Aprovar um Um projeto De lei Não temos Número regimental É encerrada a votação Pode votar Vota aí A vereadora Está bom, depois vota no próximo. Tendo obtido três votos, declaro aprovado. O próximo projeto, decreto legislativo, é o 48-23, do vereador Dilan, que dispõe sobre a concessão da medalha de mulher empreendedora Ana Belha, a distruta da senhora Gislaine Alessandra Nery. Eu coloco em votação, também no painel. Está online, ele não está bem de saúde, mas está participando das votações online. Está online, ele não está bem de saúde. É, já começa a fazer a campanha aí, Dini, porque o voto do seu é de 14 que precisa. É encerrada a votação. Tendo obtido três votos, declaro aprovado. O próximo projeto, decreto legislativo, é o 50-23, do vereador Fernando Dini, depois da concessão de medalha do mérito Newton Corrêa da Costa Júnior, ao senhor Claudinei Simões Pires. Eu coloco em votação. Esse nós precisamos de 14 votos, senhores vereadores. Eu vou ajudar o voto sim. Eu vou ajudar o Dini, eu peço o voto sim. Fernando Dini, por favor, o voto, Vossa Excelência. João Donizete. Vereador Fábio Simoa, o voto. Silvano Júnior. Vereador Caio, o voto. Vereador Cícero. É encerrado a votação. Tendo obtido 14 votos, declaro aprovado. O próximo projeto é o projeto 103-23, do vereador Caio. Foi no calendário oficial de eventos do município de Sorocaba, o dia municipal do agente de trânsito. Eu coloco em discussão. É encerrado a discussão, coloco em votação. Os vereadores concordam, pergunto, estão aprovados. Não está aqui. E eu não vou ficar, igual eu falei mais uma vez, não vou ficar pegando... Pede para colocar na pauta. Eu coloco, eu tenho que tocar o barco. É em segunda discussão, vereadora. É o projeto de lei 314. Está prejudicado este. O próximo é o projeto de lei 3-3-23, do vereador Ítalo. Isso é a política de transparência nas escolas públicas. Eu coloco em votação. Os vereadores concordam, pergunto, como estão aprovados. Tem uma emenda também para adequação. Eu coloco em votação a emenda. Os vereadores concordam, pergunto, como estão. Os contrários que eles se manifestaram, aprovados. O projeto 3-7-4 está prejudicado e o projeto também do Fábio 230, também prejudicado. Projeto de resolução 07-23, do vereador Cristiano Passos, que acrescenta ao artigo 15A, a resolução 358, de 21 de setembro de 2010, que dispõe sobre a instituição do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Eu coloco em discussão com a palavra o autor. Senhor presidente, obrigado pela palavra. Esse projeto é bem simples, essa resolução é bem simples. Qual o objetivo dessa resolução? É que a Comissão de Ética da Casa é presidida por um líder de partido e composta também pelos líderes do partido. Então, cada representação que vem para essa casa é discutida em uma reunião ou a gente faz a reunião aqui no próprio plenário. Só que, às vezes, o vereador, depois de um tempo, ele procura, Dini, saber sobre aquela representação, como foi arquivada, se está em andamento ainda. A diferença dos demais projetos que nós discutimos aqui, projetos de lei, resoluções, requerimentos, indicações, e fica tudo lá, salatial, lá no arquivo, sobre o trabalho do vereador. Então, quem entra hoje na página da Câmara Municipal, vai entrar lá, matérias legislativas. Então, ela vai entrar lá no nome do vereador França e vai aparecer lá os projetos de lei que ele aprovou ou que arquivou, os requerimentos, indicações, tudo vai estar lá, vai estar dentro do arquivo. É o histórico do vereador. Então, a gente está pedindo aqui, nesse projeto de resolução, que o mesmo também seja feito com a comissão de ética. Tudo que for discutido seja também inserido lá na pasta do vereador, quando ele seja o presidente, para que depois, quando algum vereador que esteve nessa casa ou está aí amanhã quer saber se realmente foi arquivado, vai saber que está lá oficialmente, para não ficar aqui. Exato, da mesma forma que a gente citou aqui, vai procurar o nome do vereador, vai estar lá. Os requerimentos que ele aprovou, leis que ele aprovou, resoluções, indicações, está tudo lá. Uma parte para o vereador Pérez, presidente, por favor. Está aberto? Está aberto? Porque é uma papelada, senão fica aquela papelada. Bom dia, senhoras e senhores, vereadores e vereadoras. Nessa mesma seara, vereador, eu fiz um ofício, acho que foi ontem, para o presidente. Sabe uma coisa que não tem no site também? Atos da mesa. É bom saber. Não achei. Eu nem tinha percebido. Olha, gente, quando eu precisei pesquisar um ato da mesa, eu tive que olhar no átrio. Para quem não sabe, é um quadro que tem aqui, que fica na Câmara Municipal, que todos os documentos, inclusive esses aí que o vereador Cristiano está falando, ficam expostos. Tudo ali fica exposto no átrio. Só que o site é a nossa... A ferramenta mais usual. Eu não encontrei. Talvez até tenha, não sei, porque eu não consegui achar. Mas os atos da mesa também. Mas parabéns, vai ter meu voto com certeza. E que tudo possa ser transparente. O vereador Hélio Brasileiro trabalha muito nessa pauta também, assim como eu e vários vereadores e vereadoras aqui. E a gente trabalha nesse sentido, de dar transparência para que a população possa entender um pouco mais de como funciona essa Casa Legislativa. Parabéns, contigo meu voto. Obrigado. É para a pessoa saber se foi feita uma representação, os membros da comissão decidiram para o arquivamento e não fica lá no arquivamento. Fala publicado o arquivamento, pronto. É só para a população saber o que está sendo feito nessa Casa. Era isso, presidente. Era simples, só para os vereadores entenderem o teor da resolução. É encerrada a discussão. Coloco em votação. Os vereadores concordam, permanece como estão, aprovado. Só a alteração da resolução, não é do regimento. Projeto de lei 123, do vereador Fernando Dini, dispõe sobre a autoridade de instalação de detectores de metais nos estabelecimentos. Eu coloco em votação o pedido da retirada por cinco sessões. Os vereadores concordam, permanece como estão, os contrários querem prestar, aprovada a retirada. Projeto de lei 130.23, do vereador Fábio Simoa, que cria o programa de sistema único de saúde animal. Eu coloco esse tem um parecer pela inconstitucionalidade. Eu coloco em discussão ou parecer. Obrigado, presidente. Bom dia novamente a todos e a todas que estão no plenário, nobres vereadores e vereadoras. O assunto, no caso, aqui, a ser discutido, é sobre o parecer de inconstitucionalidade. A gente tem ciência do que é o projeto, a importância que é criar um programa permanente de um sistema de saúde animal público que a gente coloca para ficar um pouco mais próximo do cidadão como SUS Animal Sorocaba. E, no caso, ele regula as ações de serviços de saúde e bem-estar animal do município e também para efeito do cumprimento dos animais com direito a acesso a serviços públicos de saúde, animais domésticos, silvestres, nativos e exóticos. A gente sabe, do parecer aqui, vou fazer a leitura do parecer. Temos ciência do que foi decidido pela Comissão de Justiça. Estou, agora estamos aí com vias de fato do nosso hospital público veterinário acontecer no nosso município. Foi, poucos dias atrás, a lei aprovada aqui por esse parlamento, que é o transporte de animais domésticos e pet. Peço para a população acompanhar o site oficial aqui, as páginas da Câmara Municipal, a página deste vereador, para entender como é todo o trâmite de um projeto, como esse projeto foi, ele foi agora em discussão única, definitivamente aprovado, ele passou em primeira, passou em segunda, ele tinha emenda, agora foi feita a discussão única também. Agora ele vai para sancionamento, ele vai sancionar, o prefeito vai sancionar e depois disso, ele tem 60 dias para ter a aplicabilidade, que é esse do transporte pet para animais aqui no âmbito do município de Sorocaba. Então, dentro desse contexto, vamos trabalhar em cima, junto com a URBIS, junto com a Secretaria Jurídica, também junto com a Secretaria de Mobilidade, para a gente melhorar ali na questão do peso, na questão dos horários, na questão da tarifação. Então, o projeto está redondinho, como se fala. Então, vai acontecer, é uma vitória de quem tem os seus animais, tem o seu pet, tem ele como um ser da sua família, trata ele com muito amor e carinho. E esse projeto, ele vem ao encontro de tudo isso, do hospital, municipal, agora, no caso, público, transporte, e também temos que criar políticas públicas, no caso, que regulamenta o serviço, esse serviço que é tão importante para quem tem o seu pet. Não só animais que seriam domésticos, no caso pets, mas silvestres, nativos e também exóticos. Esse projeto, ele é bem complexo, ele fala sobre até da lei orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias, ele está bem completo, ele foi feito de outros municípios, eu tirei lá da cidade de Cabo Frio, a cidade do Rio de Janeiro, lá estão implantando, está com o mesmo sistema aqui do município de Sorocaba, Cabo Frio e também outras cidades, lá foi já, ressaltar tal discussão.